Olá, combatente! Aqui o primeiro tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo eu quero te dar um bisu sobre a diferença entre um militar temporário e um militar de carreira. É muito importante que você entenda isso pra que você decida qual a melhor forma de ingresso pra você nas Forças Armadas. Então, vamos começar aqui falando sobre os militares temporários. O que é um militar temporário? Militar temporário é aquele que ingressa nas Forças Armadas através de um processo seletivo. Por exemplo, o alistamento militar obrigatório é um tipo de processo seletivo. O militar que ingressa nas Forças Armadas dessa forma, ele vai poder passar no máximo 8 anos. Ele não vai poder seguir carreira. Então, por exemplo, o militar que ingressa no alistamento militar obrigatório, ele vai poder fazer o CFC, o curso de formação de cabo. Vai poder fazer o CFST, o curso de formação de sargento temporário. E no máximo, nesses 8 anos, ele vai poder chegar a sargento temporário. Ele não vai poder seguir carreira e passar mais tempo dentro das Forças Armadas, no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Tá bom? Existem outros tipos de processos seletivos também. Não só o alistamento militar obrigatório. Existe processo seletivo pra ser cabo, pra ser sargento temporário, pra ser oficial temporário. Então, pra que você fique por dentro aí de informações sobre os processos seletivos, é importante que você acompanhe lá o site da sua região militar. Então, o seu estado, ele tá inserido em uma região militar. Pesquisa aí no Google, tá? Verifica qual é a região militar aí do seu estado. E lá no site da região militar, normalmente, tem uma sessãozinha lá do lado chamado processos seletivos. E lá você vai conseguir mais informações sobre os processos que acontecem todos os anos. Agora, vamos falar aqui sobre os militares de carreira. Então, eu já falei pra você o que é um militar temporário, tá? Ele ingressa através de um processo seletivo e ele passa, no máximo, 8 anos. O militar de carreira é aquele que ingressa nas Forças Armadas através de um concurso público, tá? Então, diferente do militar temporário, o militar de carreira, ele vai poder, como o próprio nome tá dizendo, seguir carreira. Ele vai poder passar, né, depois de 35 anos de serviço, pra reserva remunerada, né? Entre aspas, ele vai poder se aposentar. Então, essa que é, basicamente, a principal diferença entre o militar temporário e o militar de carreira. É a forma de ingresso e o tempo de serviço. Logicamente que os militares de carreira, eles têm muito mais oportunidades dentro das Forças Armadas. Por exemplo, pra fazer cursos e estádios operacionais, a maioria desses cursos e estádios são voltados pra militares de carreira, tá? Existem vários tipos de concursos militares. Desde os 14 anos de idade, como, por exemplo, o concurso da EPICAR, né, o jovem já pode realizar concurso militar, tá? Até, mais ou menos aí, os seus 35 anos, nós temos concursos de nível superior, na ESPSEX, por exemplo, a Escola de Formação Complementar do Exército, tá? Então, existem vários tipos de concursos militares. ESPSEX, ESA, AFA, Escola Naval, Corpo de Fusileiros Navais, EFOM. Então, tem muito concurso, eu não vou me aprofundar nesse vídeo aqui, porque senão ele vai ficar muito longo. Mas, o grande objetivo aqui é que você entenda a diferença entre o militar temporário e o militar de carreira. Eu quero saber de você, você já foi um militar temporário, é um militar temporário ou é um militar de carreira? Deixa aqui nos comentários pra eu saber aqui quem que tá acompanhando essas informações. E, se você tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, que eu vou procurar trazer sempre esse tipo de conteúdo mais informativo pra você, pra te auxiliar a entender cada vez mais aí assuntos relacionados às suas armadas. Fé na missão e até a próxima!